O que é a sociedade? Pediram para eu vir, eu vim, gostei. Aprende-se sempre qualquer coisa, sempre. E há outra maneira, além de aprendermos nós e ser bom para nós, é ajudar os jovens a evoluírem e a fazerem coisas melhores. Porque se não houver quem ajude, eles não sabem se está bom ou se está mal. E eu acho que a sociedade no futuro só tem a ganhar com as vossas experiências.